Minecraft mais um anime é aleatório. Como assim? Eu vou ter um desafio pra cumprir em cada anime. E assim que eu conseguir cumprir esse desafio, eu vou para outro anime totalmente aleatório. E nesse vídeo aconteceu várias coisas insanas e estranhas. Então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu. Então bom, rapaziada, pra eu sair do mundo de Naruto, eu tenho que derrotar a Kurama. Sim, mano. E pra fazer isso rápido, eu já vou pegar aqui a minha Genkai. E veio asas de papel da Konan. Bom, não é um modo tão fraco, mas também não é um modo tão forte. Mas acho que já tá safe. Cara, e eu acho que eu já vou lá pros Uchihas e vou tentar farmar lá. Porque se eu conseguir pegar um Sharingan, já vai ser bem GG. Tá, cheguei aqui nos Ryuga. Pode ser uma boa também eu farmar em Ryuga. Vamos lá. Tá, derrotando aqui o Ryuga e... Oh, ele dropou um Byakugan. Oh, e o Byakugan que ele dropou é o Utsutsuki, cara. Caraca, mano. Bom, então o drop tá aleatório. Eu acho que vai ser bom derrotar os Uchihas. Tá, já equipa esse modo e eu acho que tem a mesma força do que asas de papel da Konan. Vou atrás dos Uchihas agora. Tá, aqui já é os Uchihas perto da casa deles e vamos lá. Uh, o Uchihas dropou... Uh, o Mageki e o Sharingan do Sasuke. Será que é mais forte ou mais fraco? Tá, mesma coisa. Mas acho que pra evoluir o modo dos Utsutsuki vai ser melhor. Vamos ver como evolui isso daqui. Hum, Hyper Chakra. Eu acho que eu vou ter que ir atrás de Jonin pra conseguir isso, hein. Tá, esse modo aqui é mais rápido, então eu vou andar com ele mesmo. Tá, aqui já tem um Shunin. Talvez o Shunin pode me dropar, não sei. Cara, já tá sendo muito difícil derrotar um Shunin, véi. Imagina um Shunin. Vamos ver. Ih, ah, o drop dele é legal, mas não sei se vale a pena. Se pá, vale mais a pena o luto acontecer no Naruto e ficar ali em cima da árvore. Eu acho que não, hein. Uh, dá pra alcançar o Naruto, sim. Tá, vou ficar batendo aqui no Naruto, então. Caraca, derrotei o Naruto e... Uh, ele dropou o MK3, cara. Eu nem sabia que existia esse modo. Pô, 11 de dano e... Eu tenho problema do meu lado. Cara, eu não sabia da existência desse modo aqui, não. Nossa, mas já é muito forte, 11 de dano, cara. Agora, olha aqui. Eu derroto os Genin muito rápido. Nossa, o Shunin mais rápido ainda. O Senju me dropou o Rinnegan. Cara, eu vou ver se eu evoluo meu Biakugan rapidinho. Cara, os Jorins não tomam hit kill, então eu acho que vai ser melhor eu tentar evoluir pra antes de lutar com a Kurama. Vamos ver agora esse modo. Pô, deso pior que do Jogun. Não sei. Vai, vamos por esse. Vamos ver se o Biakugan dourado é bom. Cara, ele é horrível. Bom, eu não tenho muito tempo. Eu vou ter que lutar contra a Kurama assim mesmo. Tá, a Kurama tá lá no exame Shunin. Então só chegar lá e tentar derrotar a Kurama. Eu acho que vai dar bom, né? Até porque eu tenho uma Kurama do meu lado. Só quebrar aqui. Ela tá lá no fundo. Bom, pronto ou não, lá vou eu. Kurama tá lá, véi. Meu Deus, vai ser a batalha entre duas Kuramas. Vamos ver. Ai. Tá, ela dá dano. Ela dá muito dano, mas eu tenho uma regen legal. Eu não tô enxergando nada. Socorro. Minha Kurama. Cara, eu vou ter que fazer isso. Toma minha bijudama. Vera, Kurama, você não vai aguentar comigo. Foi mal. Posso ficar aqui, mas eu tenho um regen muito bom, velho. Toma, derrotei. Cara, o que será que ela dropou? O drop dela tá aqui. Ué, ela dropou. E se Kurama ver um? E? Uh, o Barion também. Agora que eu consegui o modo mais forte da Atom, bora ver o que acontece. Eita. Nossa. Beleza. Vim parar então no mundo de Kemetsu no Yaba Demon Slayer. Já tem um monte de Oni aqui. Pelo que eu tô vendo, tô com a respiração da pedra. Mas qual é a minha família? Cara, eu não consigo ver a minha família. É a família Kochu. Bom, bora lá então caçar Onis. Nossa, mas aqui tem muito Oni, cara. Meu Deus do céu. São muitos. Nossa. É um monte de Oni. Tá, eles estão tudo estunados. Meu Deus do céu. Eu vou fazer picadinho de Oni. Ou virar picado de Oni, né? Tá. Vamos lá. Tá, galera. Eu tô conseguindo derrotar aqui os Onis. Ai, meu Deus. Tá, vou ter que bater retirada. Vou ter que bater retirada. Vou ter que bater retirada. Tá, o que eu tô vendo é que eu só tenho uma respiração. Acho que eu vou ter que comprar mais. Vamos ver. É, eu só tenho uma. Cara, vou comprar tudo que eu consegui. Tá, eu consegui comprar três e mais ou menos. Agora meu dano melhorou. Uh, essa daqui é bem boa. Se liga. Aê, moleque. Agora eu consigo farmar melhor. Toma, seus Onis feios. Tá, rapaziada. Agora eu fiquei realmente mais forte. Se liga. Toma. Tá, vou ter que fazer uma limpa nesses Onis aqui da cidade. Mas tem muito Oni, velho. Tem muito, muito, muito Oni aqui. Nossa. Tá, tô conseguindo derrotar todos eles com a minha respiração da pedra. Ai, bate retirada de novo, senão eu vou de boa noite. Bate retirada. Caraca, cadê os outros Rashidas aqui, velho? Eu tô sozinho. Tá, mas eu acho que eu dou conta. Tá, vamos comprar mais habilidade. Uh, tá faltando só a última. Então bora pra caçada. Tá, meu dano aumentou. Agora é 45 vezes 5. Nossa, olha isso. Tô muito forte. Toma, olha isso. Eles não tão aguentando os Onis. Meu Deus. Vamos. Nossa. Tá. Beleza. Nossa, é só uma cortada. Só uma fatiada. Toma, toma. Tá, agora eu acho que eu consigo comprar a minha última habilidade. Ai, maldito. Toma. Tá, eu acho que só falta esses daqui. Pronto, agora sim eu posso comprar a minha última habilidade. Tá, agora eu acho que foram todos os Onis e... Oxe. O Lua Superior 1 aqui. Oxe, ele tá me atacando. Ah, beleza. Ele acha que vai ficar desse jeito? Calma. Ah, toma. Nossa. Beleza, vai ser uma batalha contra o Lua Superior 1. Vai ser muito difícil. Mas calma. Tá, tô picotando ele. Uh. Cadê ele? Eu derrotei o Lua Superior 1. Sério. Tipo, caraca. Eu achei bem fácil, né? É, Lua Superior 1. Pelo visto, eu sou o Slayer mais forte que você já enfrentou. Tá até caindo no chão, tadinho. Bom. Pelo visto, agora é a Tycoon Titan. E eu sou o Capitão Levi. Bora caçar esses titãs então, né? Ó, já tem um aqui, ó. Calma. Toma. Beleza. Eu tenho que tomar cuidado. Os titãs são muito perigosos. Mas eu acho que eu consigo lidar com todos. Até porque eu sou o Levi. O cara vai rica de todo o Attack on Titan. Tá, vamos pra cima. Nossa senhora. Me sentou a minha aranha fazendo isso. Cadê esses titãs? Uh, achei. Nossa, achei dois aqui. Toma. Ah. Já era, levei os dois. E tem mais por aqui. Ah, e tem mais alguns aqui. Toma. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Ui. Eles são fortes. Tá. Mas nada ganha do Blade Blade girador. Se liga do giro. Toma. Nossa senhora. Venha. Toma. Nossa, tem muito titã aqui. Nossa, tem muito titã. Tem mais um aqui. Beleza. Cara, eu tô aprendendo a controlar isso daqui, hein? Pra cima. E vem vocês dois. Já era. Bom, acho que foi todos os titãs aqui, né? Ups, que barulho é isso? Nossa. Cara, e não acabou todos os titãs. Meu Deus. Ah, você mesmo. Beleza. Era você que eu queria enfrentar. Titã bestial. Eu não vou ter perdão de você. Bom, já vou pra cima dele, velho. Só que ele é um titã normal. Tem que tomar cuidado aqui, ele é um pouco mais difícil. Mas, calma. Ai. Toma. Aí. Uh, eu quase acertei a nuca dele. Ai, quase de novo. Tá. Uh, ele tá explodindo o mapa. Ah, você não tá explodindo, xingando o siná. Vem. Ai. Tá, mano. Eu acho que agora a brincadeira pro seu lado já acabou. Uh, ele é forte, hein? Tá. Ele é forte. Ele é forte. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque ele é muito forte. Então, calma. E ele também é diferente, né? Tá. Eu vou ter que dar umas picotadas nele. Vem. Toma. Tá. Dei uma acertada. Uh, quase acertei a nuca dele. Tá, acertei outro. Vem. Você não vai aguentar. Ah, não. Vamos. No girandinho. Uh. Até tá aqui o DNA dele. Bom, eu acabei com o titã bestial. Sabia que ele não ia aguentar e eu falei que ele não teria perdão. Bom, pelo visto agora eu estou em Dragon Ball. Então, acho que o meu objetivo vai ser fazer o instinto superior. Bora lá. Tá, eu já tô com alguns itens pra ajudar, que eu não sei o que que é isso. Hein? Pô, não me deu um stand. Mas eu sou do Dragon Ball. Eu não vou usar isso. E esse daqui eu acho que é uma espada. Cara, me deu uma picareta. Tá, foi mal. A picareta eu vou usar, vai. Já vou começar a farmar nesses Goku aqui. O ruim que meu modo inicial é muito ruim, cara. Mas não tem problema não. Já vou farmar nesses Goku. Caraca, velho. Que demora pra derrotar apenas um Goku. Pronto. Uh, eu acho que já dá pra evoluir o Goku só com um, hein. Tá, já vou ver isso aqui agora. O ruim é que o Goku tem muita evolução. Tá, mas eu já lancei uma. Tá, e agora eu preciso de energia multiversal ômega. Caraca, que difícil. Eu acho que vai ser assim. É, desse jeito mesmo. Bom, equipe, o Super Saiyajin, bora farmar. Cara, eu acho que com o Super Saiyajin eu já consigo derrotar um Super Saiyajin em 1. É, demora um pouco, mas eu acho que vai. Até porque ele nem tá me alcançando até agora. É, rapaziada, é muito demorado e tem que tomar muito cuidado, porque o Super Saiyajin é muito forte. Mas beleza. 31! 31! Tá, poxa, rapaziada. Tá, agora eu não esperava aquecer tudo isso. Nossa, 31, cara. Vamos ver pra eu evoluir pro próximo. Tá, eu vou precisar do 2 e... Nossa, é uma multiversal alfa, cara. Que difícil. Beleza, vamos comprar essa paradinha. Vamos ver se é essa. Ué, essa. Beleza, eu comprei uma. Eu preciso de 8. Ué, a alfa. Ela tava fazendo errada. É essa. Tá, mas eu tô conseguindo comprar até agora. Vamos ver. Ué, comprei 8. GG. Vamos evoluir. Vamos ver agora como faz o Blue. O Blue agora é muito difícil. Cara, mas eu já tô mais forte pra farmar. Mas o Blue é muito difícil. É essa daqui. Vamos ver quantas eu consigo comprar. Cara, mentira que eu vou... Ah, sério, cara. Eu consegui comprar direto. Não vou nem precisar farmar de novo. Bom, já tenho o Blue. Agora faltam alguns. Beleza, agora eu preciso de uma muito difícil. Tá, essa com certeza eu não vou conseguir comprar. Eu vou ter que farmar mais. Só que agora eu acho que eu consigo farmar no Blue. Vamos ver. Eu consegui derrotar ele numa boa até agora. Tenho força 7. Uh, beleza. Quanto eu peguei? Tá, mas não é dessa que eu preciso. Uh, 26 cartais. Só um Blue dá 26 cartais. Tá, agora com certeza eu vou conseguir comprar. Tá, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza, tô distinto. Beleza, GG, moleque. Cara, eu acho que nunca foi tão easy fazer chute superior. Caraca, mano. Bom. Oxi, 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 Jiren. Jiren quer cair pra porrada, então. Beleza, Jiren. Cai pra porra. Vem cá, vem cá, Jiren. Vai até levar ele aqui pro lugar que não tem Goku pra atrapalhar a gente. Vem. Vou no soco com você, Jiren. Tá. Nossa, esse Jiren aqui, eu acho que ele não treinou muito bem ele não, né? Porque, pô, tomando um sacode, Jiren. Nossa, Jiren. Meu Deus, Jiren. Caraca, Jiren. Que Jiren fraco, velho. Pô, Jiren, no torneio do poder tu já foi mais forte, mano. Não vai fugir, não. Você veio me bater, agora você não vai fugir, não. Tá, Jiren. Eu acho que você não vai aguentar com o instinto superior. Porque, literalmente, eu tô superior a você. E foi mal. Eu precisava fazer essa piada, Jiren. Cara, que isso, Jiren? Você tá acertando a derrota, é? O quê? Pilantra. Parou, por quê? Oxi. Tu acha que tu vai ter perdão? Tu veio me bater, cara. Eu tava treinando. Tu veio me bater. Bom, Jiren. Você atrapalhou meu treinamento. E eu falo que você vai ter que treinar. Por que você tá batendo em mim? Seu adversário sou eu, seu mané. Sai. Tá bom. Você vai conseguir perder pros dois. Meu Deus, Jiren. Que combo, Jiren. Corre, Jirenzinho. Corre, Jirenzinho. Que tu tá sendo muito combado. Nossa, Jiren. Sério. Tu quase não me machuca, cara. Bom, derrotei o Jiren. É. Jiren não arrumou nada. Beleza. Agora eu tô em uma sala totalmente aleatória. Eu acho que isso daqui é outros desafios, né? Bom, são vários desafios. Infelizmente, vai ter que ficar pra próxima. Mas com certeza eu vou fazer esse desafio. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.